Com o alto patrocínio BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite. Nesta edição iremos destacar o debate em curso sobre a Constituição do Fundo Soberano em Moçambique, num exercício no qual contamos com o concurso do nosso analista e comentador Egas Daniel. Antes desta discussão sobre oportunidade e mérito de Constituição do Fundo Soberano, para tecer alguns comentários à volta de outros assuntos que marcam a atualidade econômica nacional, pergunta a doutora Egas Daniel sobre as perspectivas econômicas do país. Isto na sequência da apresentação pelo Governo à Assembleia da República da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, que, entre outros dados, apresenta a previsão de crescimento econômico em 2,1% para 2021. Boa noite, Egas. O quão fundamentada é esta previsão, atendendo ao fato do Orçamento de Estado para 2021, mostrar uma relativa à recuperação da atividade econômica? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite e dizer que há discussão sobre as perspectivas de recuperação econômica para o próximo ano estão associadas, naturalmente, à abertura da economia, que já iniciou no presente ano. E também podemos ter alguma perspectiva positiva, se nós olharmos para a promessa de apoio que a União Europeia mostrou, exatamente há poucas semanas. Então, conjugando esses fatores, podemos dizer que o próximo ano poderá ser relativamente diferente do que foi este ano. Entretanto, os desafios são cada vez maiores, porque se nós analisarmos o esforço financeiro que será necessário no próximo ano, por exemplo, para o setor de educação, tendo em conta que os estudantes, quer dizer, os alunos que neste ano não puderam ter as aulas, no próximo ano teremos praticamente o dobro de novos ingressos no ensino primário. Significa que o esforço financeiro para o setor de educação será mais do que nunca necessário para satisfazer as novas necessidades. Não só, estamos a ver a questão da reestruturação das escolas para atender as mínimas condições de minimização da propagação do Covid-19. Significa que, mais do que nunca, a discussão sobre o orçamento para o próximo ano não pode deixar de lado a alocação de pelo menos 20% do orçamento para este setor, que é um compromisso assumido pelo governo em Dakar. E também, se nós olharmos para outros setores, como o setor da saúde, por exemplo, não só este ano, como o próximo ano, há necessidade, quer dizer, por causa da propagação da pandemia, há necessidade de alocar cada vez mais recursos para que isso satisfaça os desafios que o setor mostra no presente momento. Então, vai implicar também que o governo, pelo menos, cumpra com o compromisso de alocar 15% do orçamento para este setor. Ou seja, temos perspectivas de recuperação econômica, mas os desafios face a esta recuperação são muito maiores, tendo em conta que a negativa, quer dizer, a redução da atividade econômica neste ano pode não ser suficientemente capaz de ser recuperada para o próximo ano. Temos que tomar em consideração também que, embora os 2,1% sejam relativamente satisfatórios, ainda está abaixo do crescimento populacional, ou seja, 2,7%. Em outras palavras, temos que dizer que, por mais que a economia expanda em 2,1%, a população crescendo num ritmo maior significa que o rendimento per capita irá reduzir, significa que o dinheiro disponível para cada bolso de cidadãos irá reduzir, e não só o 2,1% não compensa a atividade negativa econômica verificada para o presente ano. Ou seja, temos muito mais desafios para o próximo ano, e o 2,1% não é suficiente necessariamente para recuperar a atividade econômica, para fazer face aos desafios que foram incurridos no presente ano e os desafios que o próximo ano nos espera. Aproveitando esta deixa que coloco aqui em torno dos desafios, quais serão então os principais desafios econômicos para o próximo ano? Ou por outra, que perspectivas nós podemos ter em termos de cenários econômicos para o nosso país no próximo ano, olhando também para aquilo que são as implicações destas perspectivas na condução das políticas de recuperação econômica? Bom, eu acho que um dos fatores que é fundamental para que de facto, em termos reais, se observe o 2,1%, talvez abra aqui um parênteses, nos últimos três anos, sempre que o país trouxe perspectivas de crescimento econômico, em termos de previsões, na prática, sempre estiveram abaixo. Se nós recuarmos para 2018, tínhamos uma perspectiva de crescimento um pouco maior, mas já que se verificou foi um ponto percentual abaixo, 2019, mesma coisa, 2020, mesma coisa e pior ainda, estávamos a prever 2,2% e paramos no 0,8%, que é a revisão em baixa. Agora, 2020, quer dizer, 2021, a termos de observar pelo menos esse 2,1%, que não é satisfatório ainda, precisamos, na verdade, olhar para o setor essencial para a recuperação da atividade econômica, que é o setor privado. Então, como é que o Estado, como é que o governo prevê o apoio ao setor privado, às empresas, às pequenas e médias empresas, que foram as que foram mais afetadas pela pandemia, como é que o Estado prevê que a atividade econômica seja recuperada de forma consistente entre diferentes setores, tendo em conta o setor que mais contribui para o PIB, que é o setor da agricultura. Então, como é que diferentes setores podem ser apoiados para que tenhamos uma recuperação equilibrada de toda a economia e não só como é que podemos apoiar os setores sociais, a educação e saúde, para que no futuro não sejam esses setores a manchar o bom percurso que, provavelmente, o país possa ter quando iniciarmos a exploração do gás natural. Estas foram as notas iniciais desta edição do Semanário Econômico. Antes de prosseguirmos, siga algumas ideias sobre os desafios econômicos do país, vindas de vários quadrantes da economia e da sociedade moçambicana, na nossa rubrica CEO Vision. Um dos grandes choques que nós tivemos é as expectativas que nós tínhamos de entrada de grandes fluxos de dinheiro, por exemplo, com os projetos de gás, que já não estão jamais ao mesmo nível, não quer dizer que não vai haver, mas, como sabe, por exemplo, a ExoMobil retardou a decisão final de investimento, que é um projeto de 20 bilhões e que, portanto, nos criava boas perspectivas em termos de entrada de recursos financeiros para a nossa economia e investimento. Portanto, nós devemos apostar fortemente na produção interna, devemos apostar fortemente na nossa iniciativa, na nossa capacidade criadora. A agricultura, por exemplo, é um dos setores onde nós devemos apostar para que possamos alivancar a economia e possamos alimentar a industrialização do país, a industrialização do país é que garante a geração maciça do emprego, a geração de valor acrescentado para a economia e a geração até das exportações e até da limitação das importações para que a economia, o consumo interno e a economia interna possam ser cada vez mais alavancados. Projeto da linha de Teman dá passos para a sua concretização. É um projeto que está interligado ao projeto da central de geração em 5 combinados de 400 MW, que está projetada para Teman e que também está em fase de conclusão de estruturação e que deve iniciar em final de 2022. O Instituto de Propriedade Industrial prioriza a identificação geográfica de produtos nacionais. E nós pegamos essa componente de indicação geográfica com um único objetivo, é de tentarmos valorizar aquilo que é nosso. A União Europeia é disponível a apoiar Moçambique no processo de identificação geográfica. Nós, em efeito, na Europa temos bastante experiência no que diz respeito a indicações geográficas, as denominações de origem e queremos pôr essa experiência ao serviço também de Moçambique. O Semanário Econômico prossegue. Chame agora a sua atenção para os temas que marcaram a atualidade econômica nacional na última semana. O PIB a preços de mercado contraiu 1,09% no terceiro trimestre face ao período homólogo do ano passado. Uma melhoria relativamente à deterioração de 3,25% registrada no segundo trimestre. Apontam dados preliminares das contas nacionais divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. O INE refere que, no geral, o desempenho de todas as atividades econômicas no terceiro trimestre de 2020 mostrou uma tendência de recuperação, quando comparado ao segundo trimestre do mesmo ano. A Autoridade Estatística Nacional detalha que o desempenho negativo da atividade econômica no terceiro trimestre de 2020, quando comparado com o igual período de 2019, é atribuído, em primeiro lugar, ao setor terciário, que decresceu 2,41%, impulsionado pelos ramos da hotelaria e restauração, serviços financeiros, transportes e comunicação e, em segundo lugar, pelo setor primário, que registrou uma variação de menos 1,91%, induzido pelos ramos da indústria extrativa e pesca. Contrariando esta tendência, o setor secundário registrou uma variação positiva de 0,59%, induzido pelo ramo da eletricidade, gás e distribuição de água com 4,06%, não obstante o desempenho negativo dos ramos da indústria manufatureira e da construção com menos 0,92% e 0,23%, respectivamente. Relativamente ao peso dos ramos na economia, os dados do IN apontam que os ramos da agricultura, pecuária, calça, silvicultura, exploração florestal, atividades relacionadas, tiveram uma maior participação na economia com peso conjunto no PIB de 22,7%, seguido pelos ramos de transportes, armazenagem e atividades auxiliares dos transportes, informação e comunicações, com uma contribuição conjunta de 11,2%. Os ramos de comércio e serviços de reparação, indústria da extração mineira, indústria transformadora, administração pública, educação, aluguer de imóveis e serviços prestados às empresas, apresentaram contribuições de um dígito acima de 5%, enquanto que o ramo de pescas e aquacultura, por seu turno, registrou uma contribuição de 1,3%. Os restantes ramos de atividade tiveram, no conjunto, um peso de 26,9%. Milênio BIM eleita o melhor banco privado em Moçambique para o período 2021. O reconhecimento pela Global Finance, uma conceituada revista internacional de informação sobre mercados financeiros e análise do setor bancário global, é justificado pelo desempenho e contribuição do banco para o desenvolvimento, modernização e sustentabilidade do setor financeiro moçambicano. A eleição foi feita baseando-se em critérios subjetivos e objetivos assentes no desempenho do banco nos períodos de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Por outro lado, este reconhecimento é reflexo da performance do banco no atendimento às necessidades especializadas dos clientes privados, buscando criar soluções bancárias que visam aumentar, preservar e valorizar os seus ativos financeiros. A publicação constata que mesmo diante das adversidades causadas pelos desastres naturais e da E-Kennett em 2019, e o fato de o Milênio BIM continuar a apostar forte na promoção de melhores condições de acesso aos serviços bancários e de inclusão financeira, procurando contribuir assim de forma ativa para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações. Segundo a publicação, o Prêmio de Melhor Banco Privado da Global Finance avalia a evolução e a qualidade das soluções bancárias desenvolvidas pelas instituições bancárias para atender às necessidades dos seus clientes e potenciar os clientes, critério muito bem desempenhado pelo Milênio BIM e, por isso, merecedor da eleição honrosa. Por seu turno, o presidente da Comissão Executiva do Milênio BIM, José Reino da Costa, reagindo à prevenção, diz que a eleição traduz o sucesso da estratégia de segmentação de clientes e a capacidade de desenvolvimento de serviços inovadores e personalizados para cada segmento. Agradecendo aos colaboradores pelo seu empenho e dedicação, José Reino da Costa afirma que a estratégia da instituição se mantém com foco na satisfação dos clientes através de uma gestão rigorosa e contínuo investimento no desenvolvimento do setor bancário em Moçambique. No ano em que celebra o 25º aniversário, o Milênio BIM continua o seu trajeto de sucesso e liderança, oferecendo os melhores serviços financeiros, sempre atento aos desafios que diariamente se colocam à economia moçambicana. A 11 de novembro último, o Milênio BIM havia sido já galardoado pela mesma publicação, com o prémio Liderança Excepcional em Tempo de Crise. Esta distinção premiou as práticas de gestão criteriosa e resposta imediata do banco no contexto da crise sanitária e econômica originada pela pandemia da Covid-19, nomeadamente em relação às medidas tomadas para proteger seus colaboradores e clientes e fornecer suporte crítico para a sociedade em geral. Os serviços financeiros digitais têm assumido um papel cada vez mais importante na inclusão financeira no país. Os dados do relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique constatam que, do inquérito realizado a 13 bancos comerciais, o serviço de internet banking é prestado por cerca de 92% dos bancos, e o de mobile banking e o SSD por 69% e o de mobile banking app por 69%. Outro sim, o país passou a contar com cerca de 56% da sua população adulta com uma conta de moeda eletrônica aberta junto das instituições de moeda eletrônica, contra 51% em 2018. O crescente uso de serviços financeiros digitais tem contribuído sob maneira para espivitar os aumentos dos níveis de inclusão financeira no país, justificado pelo nível de conveniência e eficácia a eles associados. Estes serviços apresentam o potencial de atingir moçambicanos em zonas rurais a um custo relativamente acessível, comparativamente aos serviços bancários tradicionais. Por outro lado, os serviços financeiros digitais são os que têm maior potencial de atingir a população nessas zonas de contas a um custo comportável, se nós quisermos comparar com os serviços financeiros tradicionais. Achamos sim que a questão da banca eletrônica, dos serviços eletrônicos, vieram para ficar. Basta notar no próprio relatório de inclusão financeira do Banco de Moçambique, os serviços do mobile banking, os suportados por USSD, tiveram um crescimento de cerca de 19%. Portanto, mesmo no relatório Finscope, nós constatamos que cerca de 51% da população adulta, portanto, aqui a população adulta, falámos dos que têm 16 anos ou mais, anos de idade, tenham um telemóvel básico, portanto, não é um smartphone que pode fazer uso de apps ou outros. Estamos a falar de telemóveis com funcionalidades básicas. E traçamos esse barrilismo quando olhamos do lado do relatório do Banco de Moçambique, do lado da oferta, que cerca de, houve um crescimento de 19% dos usuários desse serviço do mobile banking. Portanto, há aqui um grande potencial, mesmo os serviços de moeda eletrônica. Nas zonas rurais, o nível de penetração ainda é aquém do esperado, mas já começa a haver algum movimento, porque está com cerca de 13% de penetração, completamente com os 54% nas zonas urbanas. Portanto, pensamos que é uma marcha, é um exercício contínuo, mas os serviços financeiros digitais têm um grande potencial de disrupção no mercado. A expectativa é que os serviços digitais contribuam ainda mais para o processo de inclusão financeira no país, o que deverá implicar uma maior atuação das fintechs. na criação de serviços financeiros que sejam cada vez mais adequados aos diferentes tipos de consumidores que caracterizam o universo da população moçambicana. Para testar, num ambiente supervisado e controlado, essas novas soluções, antes que possam ser trazidas para o mercado. E a nossa expectativa é essa, quando nós, enquanto FSD Moçambique, quando nós apoiamos este movimento de fintechs no país, é que encontremos, no fim do dia, soluções que estesem à altura das necessidades das populações mais vulneráveis. E, em função disso, essas populações possam ser econômicamente empoderadas e, no fim do dia, tenham uma melhoria do seu bem-estar social. A empresa que vai construir a linha de transporte de energia elétrica a 400 kV, ligando Temane, no distrito de Inhaçor, em Iambane e Maputo, já foi identificada, na sequência dos resultados do concurso público lançado para efeito. Trata-se da Indiana Cass International, que vai cuidar da extensão da linha entre as subestações de Vila Anculo e a de Xibuto e desta até Maputo. A linha geral tem uma extensão de 563 km. A Eletricidade de Moçambique, que divulgou a nota de discussão do contrato, refere que a construção dos aproximadamente 340 km em circuitos simples da subestação de Vila Anculo até Xibuto, em Gaza, custará cerca de 44,6 milhões de dólares e pouco mais de 783,8 milhões de meticais. A montagem da linha, com as mesmas características entre as subestações de Xibuto e a de Matalane, no distrito de Marroquene, com uma extensão de 176 km, e os 43 km desta até Maputo custará aproximadamente 33,7 milhões de dólares americanos e pouco mais de 589 milhões de meticais. A central termoelétrica de Temane, que vai gerar 420 MW de energia elétrica a partir do gás natural a ser escoada através da linha. A EDM refere que, mesmo após o anúncio de adjudicação dos contratos da linha em si, faltará ainda a indicação dos empreiteiros das subestações. Trata-se das subestações de Vila Anculo, Xibuto e Matalane, para além da extensão da de Maputo, localizada na zona de Mavoco, no distrito de Buan, província de Maputo. Para o governo, o projeto da linha de Temane-Maputo é crucial para a rede de transmissão de energia elétrica, por ser a primeira fase da espinha dorsal que deverá ligar o centro de produção em Tete e o de consumo à cidade e província de Maputo. É um projeto que está interligado ao projeto da central de geração em 5 combinado de 400 MW, que está projetada para a Temane e que também está em fase de conclusão e estruturação e que deve iniciar em final de 2022. Será a primeira parte daquilo que é a linha dorsal do sistema de transporte em muito alta tensão e vai ligar o sistema sul à rede centro e norte do país. Ainda no norte do país, estamos previstos este ano, o início da construção de uma linha de transporte também com nível de tensão de 400 MW que deve ligar Caia a Nacala, portanto cerca de 600 km, dado que a linha atualmente existente está no limite de carga, de capacidade de transporte e tem um nível de 220 KV. Portanto, estamos a transformar o nosso sistema nacional de transporte para um nível de tensão muito mais elevado, que vai facilitar o processo de transmissão de energia e de desenvolvimento do país. O governo tem já assegurado os parceiros de desenvolvimento cerca de 550 milhões de dólares que poderão ser necessários para o projeto. Primeiramente, uma das cinco prioridades globais no continente africano, do Banco Africano de Desenvolvimento, é iluminar e energizar a África e atingir acesso universal à energia em 2025. E nisso estamos perfeitamente alinhados com os objetivos do governo mozambicano que está a perseguir acesso universal à energia entre 2030. Esse é o primeiro passo para o Mozambique aproveitar dos recursos naturais no terreno, como o gás natural, para oferecer resultados de desenvolvimento para os seus cidadãos. Vamos ver com o desenvolvimento do gás, também no Bacia da Ruma, uma oportunidade de ter mais projetos como esse, que vão trazer energia para a industrialização e para o consumo dos mozambicanos todos. Moçambique caminha para a identificação geográfica de produtos nacionais. O primeiro passo foi dado esta semana com a identificação geográfica do cabrito de TED. Equivalente fundamentalmente à certificação de produtos pelas vantagens intrínsecas ao meio geográfico onde se produz, o processo compreende essencialmente a indicação geográfica, ou seja, o nome de uma região, de um local determinado ou excepcionalmente de um país que serve para distinguir ou identificar um produto originário dessa região local, ou país cuja qualidade, reputação ou determinada característica pode ser atribuível a essa origem geográfica. Ou na atribuição de origem, quer dizer, na atribuição de nome de uma região, de um local determinado, ou excepcionalmente de um país que serve para distinguir ou identificar um produto originário dessa mesma região local ou país, cujas qualidades ou características se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, e cuja produção ou extração, transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada. No decurso do lançamento oficial do teste comercial de indicação geográfica do Cabrito de Teto, o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, disse que a propriedade intelectual é um poderesíssimo instrumento de promoção do progresso e desenvolvimento, pelo que pretende colocar a propriedade intelectual a contribuir para a valorização dos produtos agrícolas, por forma a conferir-lhes vantagens comparativas e competitivas no mercado nacional e internacional. A propriedade intelectual é um poderesíssimo instrumento de promoção de progresso e desenvolvimento. O desafio que a todos se coloca é saber de que forma a propriedade intelectual pode contribuir para a valorização dos produtos agrícolas, por forma a conferir-lhes vantagens comparativas e competitivas no mercado nacional e internacional. Carlos Mesquita, ciente da variedade e riqueza de produtos nacionais, cujas características, qualidades e reputação derivam essencialmente da sua origem geográfica, como são os exemplos do chá do guru, o arroz perfumado da zambésia, o peripir de Inhocongo, a tangerina de Inhamban, a manga de murrumbeno, o ananás de mochungo, o café da gorongosa, o café do ibo, a batata de Angónia, entre outros, são de elevado valor econômico, pelo que há que tudo fazer para a sua potenciação. O nosso país, como a maioria dos países da África, subsaariana, possui uma rica variedade de produtos, cujas características, qualidades e reputação derivam essencialmente da sua origem geográfica. O chá do guru, o arroz perfumado da zambésia, o peripir de Inhacongo, a tangerina de Inhamban, a manga de murrumbeno, o ananás de mochungo, o café de gorongosa e o café do ibo, a batata de Angónia, só para citar alguns, constituem exemplos claros de produtos com elevado potencial, cujo valor e reputação estão intrinsecamente ligados à sua origem geográfica. Dados de 2019 do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que a produção de carne de cabrito em teto é estimada em 381,31 toneladas, 63,71 toneladas superior à produção de 2018, ou seja, registrou um crescimento de 20% entre 2018 e 2019. Os valores das exportações de animais vivos e produtos do reino animal para 2019 foram estimados em 66,18 milhões de dólares contra 69,90 milhões de dólares registados em 2018, uma redução de cerca de 5%. O Instituto de Propriedade Industrial considera que a identificação geográfica de produtos nacionais são uma prioridade nas atribuições da instituição, visando a contínua valorização do produto nacional, cujos benefícios vão desde o aumento da renda dos produtores até, de um modo geral, ao impacto no processo de desenvolvimento econômico. E nós pegamos essa componente de indicação geográfica com um único objetivo e de tentarmos valorizar aquilo que é nosso. valorizar os nossos produtos nacionais. Relativamente ao investimento realizado visando a identificação geográfica do cabrito de teto, o diretor-geral do IPI, José Mec, adiantou ao Semanário Econômico que apenas com a parte final do processamento do cabrito de teto foram gastos pelo menos 1,5 milhões de dólares americanos. Aquele matadouro, não é? Que é a parte final do processamento do próprio cabrito de teto. É, vai mais de 1 milhão e meio dólares. Está a perceber? E isto está sendo feito não só pelo setor privado, mas também com o apoio da agência do Assembleia. O embaixador da União Europeia, António Sánchez Gaspar, disse sobre o processo de indicação geográfica dos produtos de Moçambique que a experiência do velho continente na denominação de origem de produtos está disponível para o nosso país, pelo que pretende-se colocar aquilo que qualificou de vasta experiência ao serviço de Moçambique. O diplomata europeu manifestou o desejo que o processo não termine no cabrito, mas sim estenda-se para outros produtos nos quais Moçambique detém vantagens comparativas. Nosso efeito na Europa temos bastante experiência no que diz respeito às indicações geográficas, denominações de origem e queremos pôr essa experiência ao serviço também de Moçambique. A lista é longa, como foi já indicado. Vamos começar pelo cabrito, mas espero que vão continuar outros produtos pelos quais já Moçambique é bastante conhecido na região e no mundo inteiro, pelo camarão, o piripiri, o café da grongosa, a deíbo, o chá, o grue, o abacaxi. Refere ainda o embaixador que devido às desigências dos mercados internacionais e à existência de muitos produtos com potencial, é necessário que os produtores e associações nacionais procurem colocar uma diferença em termos de qualidade, inovação e marca para que consigam alcançar e conquistar os mercados consumidores. Os mercados são exigentes, há muitos produtos, portanto, os produtores, associações moçambicanas têm que procurar essa pequena diferença em termos de qualidade, em termos de inovação, em termos de marca, para conseguir sempre chegar ao público, portanto, não há outro caminho. caminho da qualidade, o caminho da inovação, o caminho da aportação de valor. O Fundo Monetário Internacional concede um alívio da dívida estimado em 9,46 mil milhões de dólares americanos a Moçambique para os próximos seis meses, de 14 de outubro de 2020 a 13 de abril de 2021, refere o documento de política do fundo. O governo chinês, por sua vez, através do ministro das Finanças, Liu Kun, disse em comunicado, que informou a Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China e ao Banco de Exportação e Importação da China que estão suspensos os pagamentos do serviço da dívida de 23 países, entre os quais se encontra Moçambique, no valor total de 1.353 mil milhões de dólares. Esses pacotes de alívio fazem parte de uma iniciativa de suspensão do serviço da dívida do G20 que visa permitir aos países em desenvolvimento darem uma resposta eficaz à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Disse alentar que, de acordo com uma nota informativa de outubro último do Ministério da Economia e Finanças, Moçambique conta com um montante de suspensão de amortização da dívida com a China estimado em 20,86 milhões de dólares. Num outro desenvolvimento refere ainda o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleano, que a dívida pública de Moçambique que é atualmente de 12,37 mil milhões de dólares americanos dos quais 2,02 mil milhões de dólares é com a China cuja maior parte desse montante é devido ao banco chinês Ex-In Bank num total de 1,97 mil milhões de dólares americanos. Estas foram as histórias econômicas da presente semana de acordo com a nossa pauta mas agora vamos a uma pausa e voltamos dentro de instantes com o nosso tema de fundo que hoje compulsa sobre a Constituição do Fundo Soberano em Moçambique. O primeiro desafio é a mudança da atitude que nós temos porque acho que nós somos ainda muito subservientes a nível daquilo que são expectativas de termos um cargo público ou um cargo político e as pessoas que têm esta capacidade de fazerem um valor acrescentado numa economia como a nossa ainda não é uma realidade. Vejo um crescimento essa atitude a que me refiro é uma atitude empreendedora que deve ser acompanhada também por uma estratégia governamental neste sentido. Potenciar portanto a iniciativa empreendedora dos moçambicanos a todos os níveis investir mais nesta classe porque é a classe que vai a fim e a cabo gerar riqueza no país vai diminuir a pobreza gerando emprego gerando valor acrescentado da economia. A decisão de Moçambique sobre a utilização e o modelo de fundo soberano de riqueza deve ser precedida por indagações rigorosas sobre as experiências de outros países nesta matéria procurando sobretudo compreender os pressupostos e os determinantes e o contexto associado à utilização destes instrumentos. O relatório divulgado pelo Ministério da Economia e Finanças sobre a pobreza indica que a porcentagem de pessoas pobres aumentou de 45 para 55%. Aliás desde que iniciou o processo de estatísticas em torno da pobreza em Moçambique isto em 1997 o número de pobres aumentou de 12 milhões para 17 milhões. Por outro lado o país apresenta altos déficits na conta corrente na balança comercial o que sugere que os indicadores macroeconômicos também estão deteriorados. Doutor Egas Daniel qual é a racionalidade de constituirmos um fundo soberano de riqueza num contexto de extrema pobreza temos déficit de indicadores macroeconômicos e altos desafios em termos de desenvolvimento que o país possui? Bom eu ia começar por dizer que pronto se as estatísticas sobre a evolução da pobreza em Moçambique desde que se começou a fazer os relatórios dos níveis de pobreza vemos que a pobreza deteriorou quer dizer embora tenhamos uma redução tivemos uma redução em termos de porcentagem de número de pobres de 1997 até 2014 ou seja de 67% para 45% entretanto porque a população cresceu mais do que o ritmo da redução da pobreza no final das contas o que nós temos é o número de pobres aumentar ou seja eu posso estar a dizer que tenho menor número de percentagem de pobres hoje em termos percentuais mas em termos absolutos porque a população é maior ainda o universo é maior então há mais pobres do que antes isto significa que apesar de nós termos observado um crescimento econômico de cerca de 7% que era um dos maiores ao nível da África austral significa que este 7% em termos de crescimento não conseguiu não se converteu em redução da pobreza e não se converteu em desenvolvimento e que pressupostos estão por detrás disso ou seja quem faz a gestão financeira quem faz a gestão macroeconômica é o Estado quem tem a responsabilidade de implementar políticas que permitam converter os 7% em redução da pobreza é o Estado e o principal instrumento que o Estado tem à sua disposição para assegurar isso é o orçamento do Estado o plano quinquenal do governo as estratégias setoriais diferentes programas que o governo tem estado a implementar isso nos leva a afirmarmos que até hoje os instrumentos de gestão econômica e financeira do Estado não foram capazes de reduzir os níveis de pobreza agora surge uma perspectiva extraordinária de entrada extraordinária de recursos para o país uma coisa é certa a entrada excessiva de recursos para o país vai precisar de um instrumento para garantir melhor utilização desses recursos mas os instrumentos até então que nós temos não nos provaram serem eficazes para promover a redução da pobreza e o desenvolvimento socioeconômico o que isso significa? significa que o pressuposto fundamental para que se constitua o fundo soberano de riqueza e ele seja um instrumento capaz de reverter o cenário de redução da pobreza que nós estamos a conseguir até então deve estar atrelado à reforma institucional profunda deve estar atrelado à criação de uma agenda de desenvolvimento do país que seja capaz de reverter este cenário ou seja no final o que eu quero fazer perceber é a considerarmos as condições atuais de gestão financeira do Estado ao considerarmos os desafios de transparência os desafios em termos de eficiência na utilização de recursos que são canalizados para o orçamento do Estado então por mais que tenhamos o fundo soberano de riqueza não iremos reverter a situação aliás é a mesma história até temos que nos perguntar será que é por falta de recursos ou por falta de eficiência na gestão de recursos que não conseguimos alcançar a redução da pobreza almejada então a resposta a esta pergunta se é por falta de recursos ou por eficiência na gestão desses recursos vai nos responder se o fundo soberano realmente vai ser um instrumento de transformação econômica e social que nós desejamos ou seja enquanto não mudarmos o cenário de gestão enquanto não mudarmos o nível de eficiência na gestão dos recursos públicos que nós temos dificilmente o fundo soberano vai reverter esse cenário aliás podemos pegar até o nível de ajuda externa ajuda externa quer dizer um reforço aos nossos recursos qual foi a mudança quer dizer quais foram os níveis de desenvolvimento e de redução da pobreza que nós alcançamos por via de ajuda externa por via de endividamento público então tanto a ajuda externa como o endividamento público ainda não foram capazes de reduzir os níveis de pobreza então o fundo soberano é só mais um instrumento de fonte de arrecadação de recursos para o Estado então esses recursos serão metidos no mesmo sistema de gestão que no final pode não se converter em redução da pobreza doutor Egas olhando para o seu fio de pensamento será que não existe um risco do fundo soberano ser apenas mais uma instituição das tantas que o país tem que estão nesta luta contra a pobreza o que é que nos garante que haverá eficácia e eficiência do fundo soberano bom é praticamente aquilo que nós temos que olhar para a história a história nos dá muitos cenários tivemos vários programas incluindo ao nível ao nível da agricultura só vou dar um exemplo dos programas que nós tivemos por exemplo no setor da agricultura tivemos Proagre tivemos Revolução Verde tivemos Pnisa tivemos PEDSA tivemos programas de insumos mas se eu perguntar qual foi o nível o aumento da produtividade das principais culturas de Moçambique nada aliás tem algumas culturas houve decréscimo em termos de produtividade em relação àquilo que era no tempo colonial ou seja no fundo não é o programa não é a instituição que se cria não é a criação de uma instituição que altera o cenário de desenvolvimento de redução da pobreza que alcança não é a criação da instituição que em si nos leva ao alcance dos objetivos mas é a criação da instituição dentro da alteração das condições que levam ao fracasso das outras instituições anteriores o que estou a tentar dizer é enquanto o cenário se mantiver o mesmo com instituições que não conseguem assegurar transparência na gestão dos recursos públicos e com instituições que têm baixos níveis de eficiência na gestão dos recursos públicos diferentes programas diferentes políticas podem ser aprovadas e implementadas no final não teremos os objetivos que se pretendem alcançar mas para não talvez não levar não deixar o pensamento no sentido extremo na perspectiva de desenvolvimento e de redução da pobreza o fundo soberano deverá quer dizer na perspectiva de redução da pobreza de desenvolvimento o fundo soberano deverá uma vez criado uma vez sendo incontornável a sua criação deverá observar a capacidade de gestão de absorção e de gestão a capacidade de absorção das instituições e de gestão eficiente dos recursos que serão lá canalizados e isso implica a reforma institucional porque no cenário presente nós não tivemos resultados significativos Doutora Agas vamos olhar agora para um outro dado que de 2010 a 2020 o estoque de dívida cresceu duas vezes mais que o PIB do Minal e 1,5 vezes mais que as receitas correntes sendo que o maior crescimento observou-se no ano de 2016 com a descoberta das famigeradas dívidas ocultas que levou a perda da confiança e suspensão da ajuda externa e apoio dos parceiros ao orçamento do Estado este cenário de certa forma mostra uma tendência de insustentabilidade dinâmica da dívida pública em relação ao produto interno bruto e as receitas correntes o que significa que a dívida continuará a condicionar a vida econômica do nosso país e provavelmente hipotecar as futuras expectativas que existem em relação às receitas de exploração de gás natural em termos práticos faz sentido poupar dinheiro num cenário em que o país tem altos níveis de endividamento e também tem falta de recursos internos bom mais uma vez está aqui uma uma pequena contradição olhado logo a prior superficialmente em que o país vai receber avultados recursos destes avultados recursos tem um cenário em que o pagamento da dívida representa um alto custo para o Estado e que a sua falta de pagamento representa um adiamento para o futuro que é pago com altos juros o que isso significa em outras palavras significa que eu ao receber determinado valor decidir entre poupar ou pagar a dívida eu tenho que fazer uma comparação muito importante quanto é que eu ganho poupando e quanto é que eu perco quer dizer quanto é que eu ganho poupando e quanto é que eu ganho eu pagando a dívida em outras palavras eu tenho que fazer o que eu tenho que comparar se eu poupar recebo uma determinada taxa de juros uma determinada remuneração pela poupança e em termos internacionais quer dizer o cenário internacional de retorno associado aos fundos soberanos geralmente é que a poupança gera por aí 4% do valor 4% dos juros do valor que é poupado agora se nós olharmos para as taxas de juros associadas por exemplo às dívidas ocultas que variam dos 7% a 11.5% são percentagens superiores à remuneração que o valor colocado para o fundo nos traria o que isso significa logo da antemão significa que adiar o pagamento do serviço da dívida pelo menos do serviço da dívida comercial que tem altas taxas de juros 7% a 10% nos faz no final das contas perdermos quer dizer nos traz um custo de oportunidade superior ao valor que nós obteríamos da poupança talvez dando um exemplo simples se estás a dever se vais receber mil meticais estás a dever alguém mil meticais é um exemplo que vou dar se tu não pagas a pessoa que está a dever mil meticais vais ter que pagar mil e quinhentos meticais e se tu poupas o mil meticais vais receber vamos lá supor mil e duzentos meticais no final das contas se tu poupas ganhas mil e duzentos meticais mas a pessoa que está a dever vai passar a lhe dever mil e quinhentos meticais ou seja no final das contas tens uma diferença de trezentos meticais que não justifica tu poupares só para ganhar duzentos meticais porque no final vais passar a dever mais ou seja o mil e duzentos que você vai obter na poupança não será suficiente para pagar o mil e quinhentos que você vai acumular como juros da falta de pagamento em outras palavras este é um exercício muito simples em outras palavras deverá-se fazer um exercício técnico muito profundo para identificar o tipo de dívida que o Estado tem com o exterior e identificar aquelas que devem ser amortizadas por constituir um alto custo para o Estado porque o custo não é só em termos de juros o custo é em termos de imagem do país no mercado internacional de capitais o custo é o fato de o país por ter níveis deteriorados de indicadores de sustentabilidade da dívida quando vai para fora pedir financiamento ou quando se relaciona com o resto do mundo ser colocado ser posto em causa por causa dos seus indicadores muito elevados o custo é a deterioração da confiança dos parceiros internacionais por causa dos altos níveis de endividamento então é necessário mais uma vez fazer-se uma análise muito criteriosa sobre o endividamento público a sua composição a sua carteira as suas condições e selecionar aquelas que realmente são um alto custo e compará-las pelo menos ao benefício que se pode ter entre poupar ou pagá-las Dr. Agas convido-lhe a um breve intervalo assim também pelo espectador vamos a uma breve pausa voltamos em breves instantes linhas de crédito gov covid-19 e bni covid-19 há meses que os nossos trabalhadores não oferem os seus salários há meses vamos adquirir novas carteiras este é um fundo que realmente o governo está para ajudar as empresas é só para não dizer que é uma oferta que o governo faz uma iniciativa governo de Moçambique promotor BNI há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país ajuda Moçambique a andar para a frente construindo as ligações para o futuro respeita o potencial dos recursos naturais colocando-os ao serviço dos moçambicanos pulsa com a energia da nossa terra fazendo-a crescer com mais eficiência semeia a esperança preparando um futuro próspero promove a inovação dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio BNI é o banco que faltava é o banco que faz a diferença BNI milhões de braços uma só força E a de uma coisa que faz a diferença é o banco que faz a diferença que faz a diferença e e a diferença Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti